A ação policial deflagrada na cidade recolheu 52 motocicletas por diversas infrações e outra moto, produto de roubo, foi recuperada. É a Operação Impacto. A finalidade dessa ação foi combater os crimes de furto e roubos de veículos, além de verificar e reprimir as infrações de trânsito. Foram realizadas abordagens em pontos estratégicos de governador Valadares. Uma mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia civil.